A gente trabalhou para isso, o Filipão falou isso antes na pré-eleção, deixou claro, é difícil vir aqui, é complicado o jogo aqui, a gente sabe da força do Flamengo, principalmente aqui no Maracanã, debaixo da torcida, mas era muito melhor do que estar em casa, se a gente não estivesse jogando e tudo, então acho que nós estamos preparados por isso que entendemos que é um elenco bem numeroso e de qualidade, exatamente para isso, a gente já tem daqui a três dias um jogo importantíssimo, já enfatizamos também no vestiário, que o brasileiro é muito importante manter ali o G6, G4, e aí temos Libertadores, aí temos Atlético, aí temos Flamengo mais duas vezes, então assim, momento principalmente de recuperação mental e recuperação física para encarar essa difícil maratona. E dentro de uma temporada cheia de jogos, de competições, Alexandre, acho que até o que o torcedor quer saber, é um elenco já fechado ou sempre aquela oportunidade de mercado se possível, o que vocês pensam principalmente com relação à lateral, enfim? Não, acho que sempre situações internas, clube como o Atlético, clube estruturado, clube que todo mundo quer vir, quer jogar, a gente sabe que nunca é fechado, agora estamos satisfeitos com aquilo que a gente tem, não à toa estamos vivos aí nas três competições e bem, né? Esperamos continuar assim, vamos focar na verdade do São Paulo, acho que o Filipão falou ali e fica aqui um apelo meu também, precisamos muito do torcedor, não só na Libertadores, não só contra o Flamengo na volta, precisamos contra o São Paulo, precisamos contra todos os jogos do brasileiro que vão vir, são importantes também, então que a gente faz um apelo ao torcedor para lotar a arena mesmo, uns 35, 40 mil, tivemos uma dificuldade de mudar, a Tocida visitando de entrada do gol, exatamente para a gente lotar, virar o caldeirão mesmo, sem dúvida, quando eles estão com a gente, tudo se facilita, é isso que a gente espera. Para fechar, Matos, Nathan Santos e Alex Santana vêm para o Atlético, Alex Santana já se despediu lá na Bulgária? Vamos aguardar, vai chegar para fazer exame, vamos esperar agora para dar tudo certinho, aí sim a gente conseguir concluir tudo, tem que assinar, etc. Nathan Santos também? Não, Nathan, Nathan, nesse momento não, vamos aguardar um pouquinho. Tá certo. Muito obrigado. Tchau.